Não importa muito qual é o tipo de medo que a gente tem, com o que o medo está ligado, em que forma de manifestação. O mais importante é não ter medo de observar o medo. A mente, como se alimenta do medo, ela vai tripudiar, ela vai pular, ela vai gritar, ela vai xingar, ela vai criar todo tipo de memória associativa ou de projeção. Não existe medo fora da memória associativa ou da projeção. Quando você começa pela observação passiva, silenciosa, penetrante, observar o medo e qual que é a natureza exata do medo, você vai vendo que ele é sempre memória, é sempre lembrança de situações que nós vivemos de forma incompleta, incompreendida, inobservada e projeções do que possa vir a ser, que também está sendo formada em cima de um pacote de memórias, de algo que você viu, leu, ouviu, ou que vem até do inconsciente coletivo, que é uma herança da nossa mente. Então, observar passivamente, sem se identificar com tudo que a gente vai identificando na mente, isso é que nos prontifica para a total libertação do medo, para que todas as vozes do medo, para que todas as imagens do medo que surgem na mente não tenha mais o poder de criar o controle através de uma ilusória identificação. Quando nós identificamos essas vozes e percebemos que elas são memória, que elas são projeção e que elas não fazem parte da realidade do que está sendo vivenciado nesse presente instante, essa observação, esse percebimento depura a gente de qualquer tipo de esforço, de qualquer tipo de ação. A própria observação, o próprio percebimento pleno disso, desmonta por completo a identificação com o medo e a identificação com os sintomas, com a inquietude que é produzida por esse medo. Quando a gente vai desenvolvendo isso, você vai perdendo, inclusive, o medo. Você vai deixando de dar importância para essa carga psicosomática que vai ocorrendo no corpo. Você vai entendendo que isso faz parte dos fundamentos dessa mente que agora está morrendo de medo porque ela está sendo percebida. Que o mecanismo de medo pelo qual ela controlou a gente está sendo percebido e que não está tendo retroalimentação porque está tendo uma observação passiva e não reativa. Isso precisa sair do nível do intelectual e ser uma experiência direta sua. Só a observação passiva, silenciosa, não verbalizada, que não busca pela verbalização consoladora, que é outra forma de doação psicológica de fora. Enquanto a gente estiver correndo atrás disso, nós estamos retroalimentando a estrutura de insuficiência psicológica e, consequentemente, reforçando a base de medo. Então, perder o medo de observar o medo. Perder o medo de sentir o medo. É nisso que a gente vai perceber que o medo é irreal. Ele só é possível quando ocorre uma identificação inconsciente com alguma memória ou com alguma projeção. E quando ocorre isso, inevitavelmente a gente vai buscar por alguma forma de prazer imediato que impede a plena percepção desse mecanismo. E se não tiver a plena percepção desse mecanismo, não se dá um insight libertário.